Numa cidade de Minas, triste fato acontecido, Fazendeiro muito rico viu seu cafezal perdido, Não chovia há muito tempo, e o homem sem religião, Fez então uma proposta, ao santo São Sebastião, Levou a imagem à roça, deixou-a ali no chão, E disse com a voz grossa, escuta seu sabichão, Diz que você faz milagre, assim o povo é quem fala, Se não chover esta noite, te arrebentarei de bala, No outro dia bem cedo, fazendeiro levantou, Olhando a terra seca, seu revólver lhe pegou, Foi ao encontro do santo, mas quando ele apontou, A terra seca tremeu, num buraco ele afundou, Gritando desesperado, aquele homem sem fé, Ficou vermelho em fogo, parecia um lucifé, Este caso me contaram, é puro e verdadeiro, Até hoje ninguém sabe, onde anda o fazendeiro, Brincar com o que é sagrado, é coisa que não se faz, Quem já brincou uma vez, não vai brincar nunca mais, Amém. Amém.